Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Chorando, me querendo, eu não tô mais a fundo Eu vou falar, tenho medo Eu já sei tudo de você Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender Eu vou falar, tenho medo Eu já sei tudo de você Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Chorando, me querendo, eu não tô mais a fundo Agora tô sabendo Que você tá com outro, mas só pensa em mim Agora tá sofrendo Eu vou falar, tenho medo Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender Eu vou falar, tenho medo Eu vou falar, tenho medo De voltar e me arrepender Eu vou falar, tenho medo 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 Eu vou falar, tenho medo